Na primeira solução, que é essa que estamos vendo aí, quando predominava a preocupação com leveza, a cunha triangular apoiava-se num plano do terreno, somente numa aresta do prisma. Era regida em equilíbrio por pilares inclinados, aos quais se ligava a rampa de acesso ao foyer, num conjunto de grande eficácia plástica. A imagem desse objeto, que somente tocava no chão, ao longo de uma de suas arestas, era leve e surpreendente. Mas aquela encantadora expressão foi deixada de lado 50 anos depois. Aquele mesmo volume foi estendido de bruxos no chão e, ainda assim, continua leve como uma pluma, já que as suas paredes brancas parecem diáfanas. A rubra marquise sinuosa que assinala o acesso aos espaços internos do teatro é hoje seu único elemento retórico. O palco democratizou-se com abertura na parte de trás, de modo a também permitir os espetáculos voltados para uma plateia ao ar livre. Em consequência, o espaço à volta do volume dilatou-se, tudo se tornou mais simples, conciso, leve e, ao mesmo tempo, mais inesperado. É irresistível observar que, enquanto os exemplos mais notórios da arquitetura contemporânea passaram, com a evolução da técnica e o surgimento de novos materiais, a se apresentarem, em muitos casos, com formas livres quase completamente ligadas aos desejos de cada artista ou aos impulsos de cada temperamento. A arquitetura de Niemeyer passou a exprimir-se em sua fase tardia através de uma síntese concisa e uma forma geométrica simples, eivada de arcaísmo e de muita densidade, sem, contudo, perder seus atributos de leveza e encantamento. Na arquitetura de Niemeyer, do período de seu estilo tardio, acentuou-se o confronto entre o objeto arquitetônico e o tecido urbano das cidades, ou a paisagem, ou simplesmente o ambiente onde o objeto está inserido. Talvez porque as suas configurações, a hora de caráter nitidamente surrealista, desde os palácios de Brasília, ou a hora de sentido arcaizante, como nas cúpulas e volumes geométricos puros, desde a Oca do Ibirapuera, desde o Museu de Caracas, inclui na sua concepção formal e expressão poética o vazio à sua volta, um vazio que passa a se constituir também em matéria de sua arquitetura. São essas anotações que eu tomei assim para cumprir aqui a tarefa que me foi dada por Lauro, de vir aqui conversar com vocês, o que me deu, aliás, muito prazer. Desencombeu-se muito bem. Obrigado. Bom, eu queria abrir a palavra para o auditório, quem tiver pergunta. Foi muito enriquecedor, para mim, ouvir as duas intervenções sobre a relação com a cidade, e fico feliz também porque eu acho que gerou reflexões novas. E eu acompanhei com muito interesse. E acho que isso é que é um dos motores de você revisitar a obra, é você procurar ensejar visões distintas. José, está dirigindo para o Carlos Ricardo. Por que é difícil encontrar desenhos técnicos, com medidas, dos projetos de Oscar até os anos 70? São três perguntas. Existem desenhos perdidos? Por que não existe um livro ou uma bibliografia compilatória de Oscar? Em relação aos desenhos técnicos, nós temos muitos lá na Fundação que vão ser digitalizados também e poderiam ser disponibilizados. Por outro lado, as principais obras do Oscar, por exemplo, de Brasília, acaba que muitas vezes os desenhos foram feitos durante a própria construção de Brasília, e numa dinâmica que não permitiu, em alguns momentos, serem recolhidos esses documentos, ou estão espalhados nas próprias instituições e prédios. Acaba que o acervo que nós temos na Fundação, principalmente de projetos que não foram construídos, porque, quando eles eram, normalmente iam para os clientes, iam para as construtoras, enfim, e ficavam espalhados. No entanto, já foi feito, no passado, um trabalho na Fundação de identificar a localização de alguns documentos, e tem em Belo Horizonte, em Brasília, e um próximo passo, depois da Fundação, fazer essa digitalização e essa disponibilização do seu acervo, é mirar nesses acervos que estão espalhados, para poder reuni-los e disponibilizá-los também. Essa foi a primeira pergunta. Eu acho que você respondeu. Existem desenhos perdidos? Existem, sim, desenhos perdidos. Tem uma história, durante esse trabalho de pesquisa desses documentos, já tiveram situações em que chegamos em uma determinada secretaria que tinha a pasta dizendo o nome do projeto e a pasta vazia, porque os documentos extraviaram. E até um dos motivos que nos fez candidatar o acervo da Fundação e um argumento a favor da nominação dele no Programa Memória do Mundo, da Unesco, é chamar a atenção para a importância de acervos arquitetônicos, da necessidade de preservá-los, de garantir a sua conservação. Eu acho que... E se não há uma bibliografia compilatória, um catalogo resoneiro do Oscar? Já houve o plano de fazer isso, mas a obra dele é de tal forma extensa que é uma tarefa praticamente impossível. Mas temos planos de trabalhar em publicações que aprofundem mais a discussão e abordem com mais profundidade alguns segmentos da obra do Oscar. E a ideia é trabalhar nisso, mas é um trabalho de muito longo prazo. Só para vocês terem uma ideia, fizemos... Tive uma reunião recentemente com uma historiadora para fazer um catálogo, resoneir só das esculturas e monumentos do Oscar. E ela me disse... Olha, eu queria um prazo, um específico, alguma estimativa de prazo para fazer isso. Olha, o catálogo do Portinari demorou uns 14 anos. e esse das esculturas talvez você consiga em uns cinco anos. Só das esculturas. A obra do Oscar é muito extensa, ele trabalhava com muitos colaboradores, volta e meia surgem projetos que dizem que é dele, e aí essa comissão de arquitetura que foi criada é justamente até para avaliar essas demandas que surgem, projetos que surgem solicitando a autoria dele, e a ideia é que a gente avalie para entender se é, se não é. Tem projetos que ele dizia que não era dele e são dele. Enfim, é complexo fazer esse trabalho. Então, realmente ter 100% da obra dele em livros é praticamente impossível. Mas existe sim o planejamento de fazer publicações que abordem de forma mais ampla o trabalho dele e de forma mais aprofundada também. Uma pergunta para o Rui. Existe alguma relação do conceito do edifício do Centro Cultural Tomiotak em sua forma com o estilo orgânico de Niemeyer? Fale um pouco, por favor, sobre ele. A pergunta é de Alexandra Cisoto. Desde a época de final de curso na FAO, além do Artigas, eu estudei muito o Oscar de Niemeyer. E eu acho que a identidade dele, a expressão dele como identidade cultural brasileira, mas que tenha uma linguagem internacional muito forte, se devem, basicamente, a meu ver, às formas mais orgânicas, sejam curvas como o Copan, sejam cúpulas como a OCA, ou cilíndricas como a Catedral de Brasília. Bom, então, eu acho que isso, a origem, imagino eu, é o barruco brasileiro, aleijadinho. Então, eu fui estudar um pouco o aleijadinho, até ouro preto, com o Goiás do Campo, que eu achei aquele átron aberto para a chegada à igreja com seis apóstolos de cada lado na escala urbana. É uma coisa impressionante, não é? Aquilo é feito de pedra, escultores de pedra, com aquelas trajes que os apóstolos utilizavam, tão leves, na pedra, que parecia que se soparasse uma brisa, a roupa iria se movimentar. E assim também são aquelas igrejas, principalmente a São Francisco de Ouro Preto. No meu estudo do aleijadinho fotográfico, depois chegava em casa, onde for, projetava em slides, naquela época são slides, dava um certo trabalho fotografar, colocava um papel manteiga grande e ficava acertando, estudando as curvas que o aleijadinho fazia. A gente não pode falar uma lógica, mas que tipo de geometria ele seguia e, de repente, ele alterava o rumo e completava um desenho. e, claro, o escuro das obras dele. Isso me ajudou a estudar mais o arquitetura do Oscar, ajudou. E, claro, tudo isso foi um caudal que eu fui utilizando. desde o princípio da minha atividade, onde a minha influência pela arquitetura modernista da chamada escola paulista era muito forte, mas eu já introduzia curvas nesse espaço. até que, quando chega no Instituto, ele está situado entre a Faria Lima e a Pedroso Moraes, num terreno que começa estreito e acaba mais largo. Inicialmente, eu fiz um único projeto. No entanto, a prefeitura, tendo em vista que a Pedroso Moraes obedece um tipo de restrição e a Faria Lima outro tipo de restrição, a prefeitura, então, recomendou que houvesse um corte no terreno, fazendo com que aquela frente da Faria Lima tivesse uma liberdade maior e a de Pedroso uma menor liberdade.